Música Fala galera do Youtube, vamos para o segundo momento aqui no canal Cleiton Fioza Música Hoje aconteceu a entrevista exclusiva com o presidente da república Jair Messias Bolsonaro pelo Gazeta Brasil aqui na plataforma Youtube, primeiramente parabéns ao Gazeta Brasil pela entrevista parabéns aos entrevistadores, dois jovens que conduziram muito bem ali, fizeram as perguntas sem tremer na base e o presidente acabou respondendo todas, mas uma que chamou a atenção foi com relação ao tema pandemia isso, tema pandemia, e da qual foi relatado ali entre as perguntas a Omicron né e o presidente da república ali fez a sua declaração e a mídia tradicional aproveitou essa declaração para criar a falácia do espantalho, como eu vou mostrar para vocês aqui na matéria do Metrópolis que diz assim, Bolsonaro, Omicron, abre aspas, não matou ninguém e é, abre aspas, bem-vinda, fechando aspas, no Brasil não matou ninguém e bem-vinda, são falas do presidente esse Omicron e no Brasil são palavras colocadas pelo autor da matéria, na verdade são autoras né Mariana Costa e Flávia Said mas o povão, a massa, ela não vai entender isso, o que é que vai acontecer? vai achar que foram as palavras dele né, as palavras do presidente da república e tanto é que de tanto propagar, propagar, propagar né propague a mentira várias vezes até que chegue nos ouvidos incautos e se torne aí uma verdade foi que chegou nos ouvidos né, do diretor Mike Ryan né, de emergências de saúde da OMS e fez ali uma declaração né, dizendo que não era o momento de dizer que era um vírus bem-vindo esta não é uma doença leve, acredito que é muito importante que nos lembremos que ainda depende de nós o diretor-geral da OMS disse muito isso não é o momento de desistir, capturar e dizer que é um vírus bem-vindo especialmente quando as fatalidades aí podem ser prevenidas pela furadinha aqui são palavras minhas mas vamos dar uma conferida aqui realmente no que foi que o presidente da república falou e se realmente essas palavras colocadas pelo Metrópolis são realmente dele? sendo, agora Omicron que já espalhou pelo mundo todo como as próprias pessoas que entendem de verdade e dizem que ela tem uma capacidade de divulgar, de difundir muito grande né mas de letalidade muito pequena dizem até que seria um vírus vacinal devem até deveriam até segundo algumas pessoas estudiosas e sérias e não vinculadas a farmacêuticas né dizem que a Omicron é bem-vinda que pode sim sinalizar o fim da pandemia vocês notam que ele usa as palavras dizem deveriam devem segundo significa que ele ou ouviu falar ou ele viu em algum lugar e não estava lembrando naquele momento não é preciso fazer nenhum arrudeio nenhum malabarismo para poder entender isso está muito claro eu sei que vocês aí do canal Cleiton Filsa são pessoas inteligentes né eu sei, eu sei disso, eu sei disso mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte agora nós vamos aqui bem rapidinho para um trecho da entrevista do Dr. Zebalos porém eu só vou colocar o áudio por conta dos direitos autorais que pertencem a Jovem Pan e que foi feita uma pergunta a ele se realmente esse Omicron era o começo do fim vamos ver aqui o que foi que ele falou timing a gente gosta de timing que timing que a gente está nós estamos no fim estamos no fim por isso que eu adiei porque eu fiz essa previsão lá atrás que a cepa delta não ia ser um problema baseada no que nós passamos pela gama eu adiei bastante para ter os dados concretos e poxa vida tivemos 7 de setembro com aglomeração estamos tendo aglomeração adoidado como é que eu sei? não só porque a gente vê porque eu estou pegando vírus que são transmitidos nas aglomerações que é o influenza que não é o delta então gente olha vamos ficar otimista vamos olhar os fatos vamos raciocinar o pânico que geram faz com que você não pense faça que tenha uma solução fácil então eu quero que vocês olhem os fatos a maior agência de checagem é o tempo olha só ele fala né a maior agência de checagem é o tempo e logo no começo né o entrevistador do pânico fala nós estamos em que momento? e o doutor Zé Balos fala eu creio que já estamos no fim é o começo do fim agora você vai do outro lado perguntar mais o Bolsonaro na sua entrevista ele não mostrou nenhum dado ele não mostrou as fontes não mostrou as origens lembre-se que ele falou deveriam devem e dizem ele deve ter ouvido em algum lugar ou ter visto em algum lugar mas o que eu quero mostrar para vocês aqui e eu vou baixar a tela vamos lá vamos lá bem interessante portal o globo portal globo papapá que legal vou puxar minha telinha para cá e nós vamos dar uma olhadinha portal globo matéria do dia 27 do 12 do ano passado por que a Omicron é menos agressiva a resposta está na porta dos fundos entenda o novo caminho até então nunca usado por outras cepas explicaria o fato dela ser menos letal está aqui a matéria para quem quiser conferir e até a confirmação do senhor Tedros Ademann que a velocidade dela era maior do que a delta porém a letalidade era menor está aqui há também os que dizem que as mutações em si podem ter tornado o corongão mais fraco dividido-se em menos células dos pulmões por exemplo diminuído menos nas células dos pulmões mas há um estudo conduzido pelos institutos de imunologia e medicina de Cambridge na Inglaterra mostrou que a torna mais amena é o caminho inédito que a cepa escolhe em células humanas não está satisfeito folha de São Paulo olha só gente duas dois veículos do consórcio da falácia matéria reproduzida do The New York Times Omicron é menos grave por poupar pulmões apontam o que? Estudos um confirmando o outro e os dois confirmando a declaração ainda que de Bolsonaro ter ouvido ou ter visto através de terceiros agora fica aí o critério com vocês eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se tiver mais alguma informação eu trago pra vocês aqui no canal Cleiton Filza Deus e Cristo abençoe muito obrigado a todos até a próxima e tchau